Novas mudanças no pagamento da segunda parcela do 13º salário foram divulgadas pelo governo federal. Nós tivemos agora nova mudança, nova resolução nos pagamentos da segunda parcela, tanto para você que já recebeu, quanto para você aposentado que ainda não recebeu essa segunda parcela. O governo federal decretou agora uma data limite para sacar o 13º, e nós vamos entender tudo sobre essa nova segunda parcela, sobre como que vai funcionar, você que já sacou o que vai acontecer, você que ainda não recebeu o que vai acontecer, tudo isso eu vou trazer para você aposentado no vídeo de hoje, deixar você bem atualizado sobre as últimas mudanças no 13º salário dos aposentados. Estou chegando aqui com outra notícia também muito importante, o crédito consignado tem juros reduzidos mais uma vez, nós vamos falar aqui sobre a nova medida do CNPS, o Conselho Nacional da Previdência Social, para os novos juros. Então você que tem empréstimo consignado, você que pretende contratar empréstimo consignado, nós vamos falar aqui o que você pode fazer para reduzir o valor das parcelas, o valor das parcelas não, perdão, para reduzir os juros que você paga por mês, né? Por exemplo, nós temos muitos aposentados, muitos pensionistas, que estão pagando mais de 2% ao mês de juros no seu consignado. E eu vou trazer para você a mudança também que nós tivemos nos empréstimos, para que você possa pagar mais barato o seu consignado. Uma live completa, muito importante, tenho certeza que você vai gostar, então fica até o final, beleza? É de graça, você acompanha aqui, não tem custo nenhum e você sai muito bem informado. Muito prazer, se você não me conhece ainda, eu me chamo Thiago, a minha função aqui é deixar você aposentado, você pensionista, sempre muito bem informado, com notícias verdadeiras, com credibilidade, com transparência, tudo isso para que você tenha a melhor experiência aqui nesse canal. Já sei aí que muitos de vocês já foram muito enganados aqui na internet, a gente sabe muito bem como é que funciona, e esse canal lida com a verdade, com o aposentado. Então, faça parte e se inscreva de graça. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós temos duas informações importantes hoje, que todo mundo, claro, deve acompanhar. A primeira que nós vamos acompanhar aqui é sobre as mudanças no crédito consignado, empréstimo consignado, cartão e NSS, tudo mais. E depois, as mudanças no pagamento do 13º salário e a nova resolução com a data limite para sacar. Se você não sabe nada sobre esse assunto, não tem problema, porque eu vou explicar tudo para você, beleza? Bora lá, vamos começar o nosso boletim informativo? Quero saber aí quem é que está me acompanhando ao vivo nesse momento. Já deixa aí a sua participação, comenta aí qual que é o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando. Vamos lá? Deixe aí o seu comentário. A Sônia da Bahia, nós temos a Nenê Pedroso, Chopinzinho Paraná, já está participando e comentando aqui no nosso boletim informativo. Pedro da Silva Santos, de Santos, São Paulo, muito obrigado aí por acompanhar. Lorena, de São Paulo, Sudeste. A Célia Machado já está ao vivo aqui com a gente também. Fátima Dantas, de Macaé, Rio de Janeiro, obrigado. Vai participando, já comenta aí o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando. A primeira notícia é muito importante, principalmente para você aposentado que tem empréstimo consignado ou que pretende contratar, tá? O Instituto Nacional do Seguro Social reduz juros do crédito consignado, beneficiando milhões de aposentados e pensionistas com empréstimo mais barato, tá? Isso significa que as condições de pagamento vão ficar melhores para você aposentado. Uma notícia relevante foi divulgada agora na última segunda-feira. O CNPS, como eu falei para você, Conselho Nacional da Previdência Social, aprovou a diminuição, mais uma vez, das taxas de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Uma mudança que pode impactar diretamente o bolso de milhões de brasileiros. A partir de agora, os juros para empréstimos pessoais passarão de 1,68% ao mês para 1,66% ao mês. E nós tivemos mudança também nos cartões. Tanto o cartão consignado quanto o cartão benefício passou por mudança. Passou de 2,49% ao mês para 2,46% ao mês. Vamos entender um pouquinho dos efeitos. O que isso pode fazer com o seu empréstimo consignado? Como que isso pode ajudar os aposentados? Vem aqui para a minha tela. A decisão tomada pelo CNPS reflete uma série de esforços conjuntos da gestão atual da Previdência, liderada pelo ministro Carlos Lupe, alinhada com a queda da taxa Selic, que recentemente foi reduzida para 10,50% ao ano. Essas mudanças são parte de uma estratégia para adequar o crédito e deixar mais acessível aos aposentados e pensionistas, garantindo mais fôlego financeiro a essa parcela da população. Então, o que isso vai acontecer? Já já a gente vai para a próxima informação para a gente finalizar com um novo ajuste dessas taxas. Espera-se que aumente a procura pelo crédito consignado, visto que torna-se uma opção ainda mais atraente, mais barata para quem precisa de recursos financeiros com urgência, mas que não quer comprometer demais seus rendimentos mensais. No empréstimo consignado, até 45% da renda mensal do beneficiário pode ser destinada ao pagamento das modalidades de crédito, algo que traz tanto benefícios quanto riscos também, tá? A queda dos juros traz benefícios no sentido de ficar mais atrativo, de ficar melhor, mais barato para o aposentado, mas traz riscos também. Que riscos são esses? O risco de ser muito atrativo e dos aposentados irem lá e contratar sem ter um planejamento financeiro. E a gente sabe que contratar um empréstimo sem planejamento financeiro pode ser aí uma soga no pescoço. Tem que ter muito, mas muito cuidado. O que os especialistas, então, falaram sobre essa redução dos juros? O que isso pode acarretar? O que pode acontecer? Apesar da aparente vantagem, há quem se preocupa com as consequências a longo prazo dessa política da redução dos juros. Os representantes dos bancos no Conselho têm alertado para o risco de reduções sucessivas tornarem o crédito consignado menos atrativo para os bancos, ameaçando a sua sustentabilidade. Então, o que isso significa? Significa que os bancos, as instituições financeiras, não estão gostando nada dessa redução dos juros. E pode ser, como já aconteceu há um tempo atrás, pode ser que os bancos venham a suspender os empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Isso pode não ser muito positivo para o mercado econômico aqui do nosso Brasil, inclusive para o aposentado que precisa do empréstimo consignado. Então, os bancos deram o alerta, né? Tomem cuidado, vocês estão reduzindo muito a taxa, todo mês está reduzindo, os bancos aqui não estão gostando. Então, corre o risco mesmo de ser travado o empréstimo consignado por conta das sucessivas reduções nos juros, mas a princípio é uma notícia positiva essa redução na taxa de juros do aposentado e do pensionista. Bom, pessoal, vamos partir para a nossa próxima informação, nova data limite para sacar. Nós temos aqui informações sobre a segunda parcela do décimo terceiro salário em 2024 e é importante que você acompanhe essa notícia, mesmo você que já recebeu e principalmente você que ainda não recebeu o décimo terceiro salário, segunda parcela, tá? Antes disso, vamos lá, dá uma lida aqui nos comentários, pessoal, vamos lá, comenta aqui, vai deixando o seu nome, a cidade onde você está me acompanhando, peço também, por favor, se você não compartilhou esse vídeo, já compartilha agora mesmo para ajudar outras pessoas a ficarem bem informadas por dentro das informações verdadeiras. As pessoas precisam saber dessa notícia do décimo terceiro que eu vou trazer agora, daqui a pouquinho, então, desce um pouco o vídeo, compartilhe esse vídeo com cinco pessoas que você mais ama aí no seu WhatsApp para informar, deixar as pessoas que você ama sempre muito bem informada e vamos lá, a Rosa Ferreira, de Uberlândia, Minas Gerais, Antônio Domingos, do Rio de Janeiro, muito obrigado pela presença, Maria Edith Tavares, nós temos também o João Cássio Lato, Ditor Rodrigues, Rodrigues, Maria Loraci Pereira, Marlene Lúcia, de Esplanada, na Bahia, Célia Machado, Manoel Farias, ele é de Recife, um abraço aí para o povo de Recife que acompanha o nosso canal, muita gente participando, já deixa aí o seu comentário, vamos lá, data limite para sacar, nós vamos acompanhar as últimas resoluções e mudanças no pagamento da segunda parcela aqui, do décimo terceiro em 2024, o que aconteceu? Após meses, deixa eu aumentar a tela aqui para você acompanhar junto comigo, após meses de aguardo, a notícia sobre o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário aos aposentados e pensionistas ligados ao Instituto Nacional de Seguro Social foi finalmente divulgada. Marcado para agosto de 2024, esse pagamento é um dos momentos mais esperados do ano para quase 30 milhões de brasileiros que dependem desses recursos para gerir suas necessidades financeiras. A gente sabe que o pagamento décimo terceiro, na verdade, ele já começou, né, pessoal? Começou em abril, a segunda parcela começou no final do mês de maio e vai se estender até o início do mês de junho. Então, vamos lá, vamos acompanhar a data limite para sacar o pagamento do décimo terceiro. Está aqui, ó, para quem recebe até um salário mínimo por mês, NIS final número 1 começou dia 24 de maio, 27 de maio, NIS 2, 28 de maio, NIS 3, 29 de maio, NIS 4, 31 de maio, NIS 5, 3 de junho, NIS 6, 4 de junho, NIS 7, 5 de junho, NIS 8, 6 de junho, NIS 9 e 7 de junho, NIS 0, tá? Se você não recebeu a sua segunda parcela ainda, está preocupado, está preocupada, não tem problema. Você precisa entender qual que é o seu NIS, qual que é o número do seu benefício para que você saiba a data exata que você vai receber o seu pagamento da segunda parcela, tá? Então, o que você vai olhar? Está aqui, ó, os finais NIS. Eu estou passando aqui na tela para vocês o final NIS e está correspondente à data. Então, você que recebe mais de um salário mínimo por mês agora presta muita atenção. NIS finais 1 e 6, começa dia 3 de junho, NIS 2 e 7, dia 4 de junho, NIS 3 e 8, dia 5 de junho, NIS 4 e 9, dia 6 de junho, e NIS 5 e 0, dia 7 de junho. Então, eu quero saber, você é aposentado, você é pensionista que está me assistindo nesse momento, você já recebeu a segunda parcela do décimo terceiro salário? Sim ou não? Comenta sim. Sim, eu recebi. Se você ainda não recebeu, comenta, Thiago, eu ainda não recebi. Deixe sua participação, comentário que eu vou ler aqui, estou lendo já os comentários de todo o pessoal. Solange Godoy, Thiago, eu já recebi. Dito Rodrigues, Thiago, eu já recebi. Terezinha Benete, Thiago, eu ainda não recebi. A Maria Loraci Pereira, Thiago, eu já recebi. Romulo Costa, eu já recebi. Célia Machado, eu ainda não recebi. Carlos Almeida, eu ainda não recebi. Então, muita gente ainda não recebeu, mas nós temos a data limite que é 7 de junho, dia que encerra o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário. E agora, a pergunta que eu sempre faço, você já compartilhou esse vídeo para ajudar as pessoas que você ama? Se você ainda não compartilhou, desce um pouco a tela, clica no botão compartilhar, e envia esse vídeo para cinco pessoas que você mais ama no seu WhatsApp, tá? Nosso propósito é sempre ajudar o próximo. Eu ajudo você, levando as informações até a sua casa, e você ajuda as pessoas que você ama, compartilhando essas informações, e é de graça para compartilhar. Outra coisa, se você é aposentado, pensionista, quer receber informações antes de todo mundo, em primeira mão, e participar de sorteios de R$100 toda semana, entra no nosso grupo VIP do WhatsApp, que é de graça, desce um pouco, o primeiro link na descrição vai estar lá escrito, grupo VIP do WhatsApp, você vai clicar naquele link, você vai entrar direto no nosso grupo, lá eu sempre mando para vocês que estão no grupo, todos os dias, informações em primeira mão, antes de postar aqui no canal, e também quem está lá dentro do grupo, participa automaticamente de sorteios de R$100 toda semana, que eu mesmo vou organizar. Agora, presta muita atenção, você que está me assistindo, você tem 60 anos ou mais? Você sabia que se você tem 60 anos ou mais, você pode receber o 13º salário, e mais R$1.000 extra? Se você não está sabendo disso, clica agora nesse vídeo, que eu te explico tudo. 13º salário e mais R$1.000 para idosos com 60 anos ou mais. Um abraço, um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.